Música Mostrar uma posição, para quem não tem o seu oponente em casa, que não pode um colega, um amigo, que possa treinar com a gente, certo? O que nós podemos fazer? Podemos nos adaptar. O Jiu-Jitsu é um esporte de adaptação, correto? Então, para quem tem uma mochila em casa, é o básico. Dá para a gente simular o nosso oponente, na montada. Já estou na montada com o meu oponente aqui. Eu montei, já coloquei meus dois júmeros embaixo do Daxira, do meu adversário. O que eu vou fazer? Estou aqui na montada. Primeiramente, o que eu vou fazer? Para quem gosta de dominar a gola, o que eu vou fazer aqui? Já abri uma lapela, entendeu? Entrei a mão esquerda. A mão mais forte é a minha. Eu sou destro, então vou entrar na minha direita. Pelo outro lado da lapela, certo? Aqui que eu faço. E eu deito. Vou espalhando o frango em cima do meu oponente. Orelha de um orelha. Agora vamos fazer nosso triângulo imaginário. Trabalhar o dorsal, as costas no chão e o pescoço. Tá ok? Vamos lá, hein? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Movimento agora de a despreguiçada de cachorro. Novamente. Vocês entenderam? Vamos lá Professor, mas eu não consegui fazer Consegui sim, colocar as costas no chão Vou jogar minhas duas pernas pro lado direito Minhas duas pernas pro lado esquerdo Na terceira vez eu viro e alogo que nem cachorro Não saio do mesmo eixo, tá ok? Vamos lá, hein? Valer, hein? Um Dois Um, dois, três